Essa palma Se está terminando de llenar O Pabellón de Deportes do Real Madrid Toda essa bulla que há Não é porque vai sair do grupo ainda Sino porque han visto as nossas câmaras O que me alegra muito O Pabellón se llena Durante todos estes dias Porque o último de la fila Hace anos e meio que não se apresentava Nesta cidade E é a última oportunidade que há para verlos Porque não volverão a tocar En directo até este verano O seguinte Así que creo que este reportagem Pode servir de mostra De o que é uma atuação do último de la fila Um grupo que en directo se supera Vamos a ir com eles a os camerinos E de passo vamos a ensinaros O que é um backstage Por lo pronto para entrar em um sitio como este Tem que levar esta pegatina E se queres pillar copa Esta outra Vamos Estamos em um dos super cutres camerinos El Pabellón de Deportes do Real Madrid Desconchones nas paredes Mas Pero um pode se poner atono Antes de um concierto Em um lugar como este Sim, mas não se põe atono Em um lugar como este Se põe atono Quando sares e veis a gente Então se põe atonismo Estamos a media hora De começar o concierto E Manolo García e Kimi Portet são tão encantadores que nos han concedido esta entrevista e nos han dito rápido porque temos que começar em ponto, mas vocês acabam de vir de onde, o que é o que fazeis antes de começar um concierto? Bom, correr normalmente é o que fazemos antes de um concierto e depois também é correr. Antes de um concierto temos o que no extranjero se chama o som check ou algo assim e no cristiano se chama a prova de sonido e que é uma coisa horrorosa, damos uns garrotazos horrorosos durante toda a tarde, todo se acopla, há uns ruidos espantosos, a este se rompe uma corda ao outro, todo mundo se pone muito nervioso, muito... E comprobáis que o sonido é horroroso. Bom, comprobamos que a vida é bastante difícil, em todos os aspectos, sobretudo na física, a acústica e todas estas coisas, e a música também é algo curioso, depois de repente alguém mira o reloque e diz, diz, oi, tem que ir ao hotel a buscar a roupa e cambiar, cuidado, taxis, todo mundo se vai correndo ao hotel, uns mais rezagados, um pouco, queda uma cortina de polvo por onde desapareceu todo o grupo e depois essa cortina de polvo inmediatamente vem correndo com todos os trajes de músico e artista e tudo isso e se vem correndo aqui a cambiarse e a salir e a tocar. Realmente se pasan nervios, pero é... o concierto é todo o dia, todo forma parte do ritual de tocar, divertido. É apasionante. E depois do concierto, o que faz? Bom, depois do concierto, tentando, como são as três da manhã, tentando comerse algum endurecido bocadillo e alguma lata de cerveza que sobra por aí a meio vaciar e a correr muito, a dormir muito, porque o dia seguinte outra vez se despiertan e a provar mais sonido, porque ayer sonorregulado e tem que provar outra vez e todo o dia... E sim. Bom, o contáis que é como para não dedicar-se a tudo da música. Em qualquer caso, vosotros, quando le cogeis o ponto ao concierto, quando saís, de repente na canção por algo especial, quando estáis no terceiro bis... Quando saís e veis a gente. Sim, graças a Deus, a gente normalmente está muito receptiva com nós. Quando a primeira canção conhece a gente, a gente começa a cantar, a gente aí começa o concierto, que não tem nada a ver com as prisas, nem com tudo isso. Já coges um ponto raríssimo, como dices, Manolo diz, um pedal, coge um pedal, uma expressão muito divertida. Ves a gente cantando, está tudo sonando, porque, por mais, a parte, a prova de sonido se faz para que estés cómodo no escenario, puedas sentir realmente as canções e, pois, aí, a partir daí, o tempo não conta, estar um tempo aí, pois, como colgado, não? Nós vamos ver uma canção do último da fila em directo neste primeiro concierto de Madrid. Gracias, suerte. Um abraço a Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL